O Estado investe em projetos inovadores de tecnologia. Quem fala sobre isso agora é o Luciano Andreata, que é diretor técnico da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Muito bom dia. Bom dia, Newton. Bom dia aos telespectadores. São dois projetos muito interessantes que nós recebemos na Secretaria e que tratam de inovação aplicada a um produto objetivamente concreto, que é a prótese para amputados e pessoas que necessitam desse apoio, no valor de R$ 150 cada prótese, quando na verdade a que hoje se tem disponibilizada custa R$ 2.000. Então, sendo trocada de seis em seis meses, como é o caso dessa inovação, dá um custo de R$ 600 comparado com os R$ 2.000 que nós temos atualmente disponível. Então, é uma inovação muito aplicada ao mercado e extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico. E a outra se refere a uma cadeira de rodas que funciona com a mente, uma ligação entre o cérebro e a máquina, um pouco semelhante à do Nicoleles, aquele pesquisador pernambucano que está nos Estados Unidos. Então, é interessante que são os projetos que nasceram daqui. O primeiro é um aluno formado pelo Liberato, uma fundação Liberato, uma escola, uma fundação estadual, aluno da Fevale de Engenharia. E o outro também é um projeto que nasceu na Universidade de Fevale também, com pesquisadores e alunos. Um aluno de trabalho de conclusão de curso, que desenvolveu essa tecnologia do software que liga o cérebro com a cadeira de rodas. Agora, o que motivou o Estado a fazer esse investimento em projetos acadêmicos? Isso é uma aposta do governo, do governador e do nosso projeto de governo, que é investir no que nós temos de melhor em termos de tecnologia e inovação. Apostar nos nossos talentos, nas nossas excelências. Então, não é só trazer o que vem de fora. E sim, como isso é seguidamente reforçado pelo governo, pelo governador, quer dizer, nós temos que acoplar os investimentos externos ao que nós temos de melhor. E as nossas potencialidades científico-tecnológicas têm que ser acopladas a grandes investimentos. Então, essa é uma aposta do nosso governo. Agora, qual é o valor do investimento nesses dois projetos? Bom, o mercado, por exemplo, a questão dos tetraplédicos, que é a questão da cadeira de rodas, nós temos 200 mil tetraplédicos. Então, é um mercado extremo, é um número grande. Temos 100 milhões de cadeiras de rodas. Então, e um mercado mundial que chega a um bilhão. E são projetos que não necessitam de muito recurso. O que a gente fez? Nós nos aproximamos do Badesul, que é o nosso banco que fomenta a inovação. Tivemos essa reunião junto com a diretoria do Badesul. E nos aproximamos dos órgãos centros certificadores, que é o nosso Cientec e o Inmetro. Então, foi muito interessante, porque nós acessamos a presidência do Inmetro na presidência dos jovens. E isso, muitas vezes, não só o recurso, mas o próprio acesso a essas instituições certificadoras desmistifica um pouco a esses jovens a possibilidade de efetivamente transformar aquela inovação em algo concreto. Exatamente. Então, a Secretaria de Ciência e Inovação do Inmetro Tecnológico, ela ajuda no sentido de encaminhar esses órgãos financiadores, que são nossos, muitas vezes, e também levando esses jovens ao acesso a esses órgãos certificadores que vão ser fundamentais para que aquele processo, que aquele produto, vire efetivamente algo de mercado. Existe a possibilidade do Estado também investir em outros projetos acadêmicos? Nós temos, os nossos editais, basicamente, são voltados para universidades, para centros de pesquisa. Nós recebemos os empréstimos do Banco Mundial, os projetos da nossa Secretaria foram contemplados no projeto do Banco Mundial, então, herdamos a Secretaria com um orçamento de 3 milhões e meio, e hoje temos quase 50 milhões em editais. Todos eles voltados para a universidade, inclusive os editais estão abertos agora. Programa de polos tecnológicos, programas de parques, indústria criativa, incubadora, somando quase 40 milhões. É um investimento na área de ciência e tecnologia que, nos últimos anos, não havia sido feito. Não, nós temos uma comparação com a gestão com o governo anterior. Nós já estamos aí, nos três primeiros anos, mais do que três vezes o que o governo fez nos quatro anos. Então, não tem a menor comparação, os números que nós temos em relação a investimentos em ciência, tecnologia e inovação com os governos anteriores. Aumentamos, para agora, lembrando o número mais exato, 600% do nosso orçamento. Ou seja, aumentamos sete vezes mais do orçamento que nós herdamos. Precisando dessa área. Exatamente. Isso expande, isso dá um sentido de autoestima a nós, a nós gaúchos, na medida em que são pesquisas nossas que estão passando a fazer a diferença no setor produtivo. Então, isso está realmente chamando a atenção do meio acadêmico. Eu sou do meio acadêmico, originalmente, e observo pelos meus pares que eles viram que agora a secretaria está fazendo a diferença nos investimentos em ciência e tecnologia. E aí E aí E aí Obrigado.